E aí pessoal, beleza? Você está no Lelão Plays, eu sou o Lelão, vamos continuar aqui com a nossa série de platina do Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. No episódio de hoje, vamos continuar pegando as magias das DLCs, mais uma DLC que a gente não precisa enfrentar chefe nenhum, que é a DLC do Rei de Veneno lá, a Ivory King. Acho que é a Rei de Marfinha que a gente fez de gelo, essa daqui é a Sunken King, Rei Afundado, isso! Porra! Vamos entrar nela. Bom, a gente já tem a chave dela também, a gente pegou a Garra de Dragão lá no Poço de Majula, quando a gente foi lá pegar uma magia. A gente já aproveitou e pegou lá também a chave dessa DLC, vai faltar só uma chave de DLC que a gente vai pegar depois. É que não reaparece também não, né? Não. Então vamos entrar nela. Ela está aqui, ó, Veneno. Tudo a ver aqui com a Ravina Negra, né? Então vamos entrar nela e já pegar as magias e partir para a única DLC que precisa fazer praticamente tudo, só não precisa matar o boss opcional dela. Que é o demônio da Fornalha Azul. De vez de fogo ele é de magia. Tem que matar o... Ah, Cavaleiro Aloni, o Ser Aloni. E tem que matar também o Cavaleiro de Fumaça. Vamos entrar, vamos entrar. Aqui também é só correr, pegar as quatro magias. Tem quatro magias aqui. Não tem dificuldade nenhuma. Em algum lugar aqui tem um item, não tem não? Não? Aham. Tem um amuleto de dragão aqui. Vamos ver, vamos ver se eu lembro aqui. Acho que essas aqui são mais fáceis de pegar do que a do outro, da outra DLC de gelo. Tá aí, ó. Bela DLC. Já tem um bom panorama aqui de tudo. Lá embaixo os tiranossauros rex, ó. Tem que descer ali pelo templo de chuva. Ó o dragão aqui, ó. Belo dragãozinho. Vou já pegar o arco. Vamos usar bastante do arco aqui nessa... Nessa DLC. Aqui pra baixo abriria outro atalho. Vou pegar os itenzinhos que eu for vendo, eu vou pegando. Não vou explorar ela, não vou matar chefe nenhum daqui também. Só quero as magias pra seguir minha platina. Opa. Opa. Você não toma... Stagzinho, não, é? Interessante. Proteção de aço, vou colocar meu clorent. Já tomei flechada. Pronto. Morreu. Que não vai faltar aqui arqueiro. Já bate, acho que se eu não me engano, é nesse. Já dá pra dar uma acordada nesse pessoal, não é? Isso. Pra dar uma acordada nele já. Ah, quando você veio... Ah, não queria pegar a arma, você vai me obrigar? Então tá bom, vai. Vem aqui. Toma. É, realmente, ele não toma. Não adianta tentar tirar o equilíbrio dele. Beleza. Vamos continuar aqui a nossa empreitadinha aqui. Opa, já morreu? Não me acerte. Pronto. Já foi também. O disco voador. Mais alguém aqui? Acho que não. Opa. Tem um cara aqui, ó. Tá vacilando. Já morre. Mais um aqui. Pronto. Esse aqui eu já posso descer aqui, né? Aqui não é muito... Muito alto, não? Medo de falecer. Ah, vamos ativar o... O mecanismo, vai. Pronto. Pronto. Vamos correr minuncisco, vai. Arco longo. Já visto uma... Bichinho, já bato nele. E aqui também eu já vi um inimigo. Faleça, meu querido. Pedra venenosa. Seguindo. Já enxergo mais um aqui. Pronto. 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 Vou na espada agora. Batendo aqui. Aparece uma... Pulando pra cá. Dá pra... Porra. Batendo aqui. Abre outra passagemzinha ali. Demorou. Morreu. Continuando. Beleza. Mais um item aqui. Tô ouvindo o barulho de... Das formiguinha. Será que é aqui pra baixo que eu vou? É, aqui pra baixo mesmo. Primeiro é aqui pra baixo. Tá longe pra caramba. Tá nem dando. Eu vou matar esse aqui de longe mesmo. Pronto. Vamos ver onde tem mais inimigos aqui. E... Olha só. Pronto. Opa. Da onde você surgiu. Pronto. É que eu não tô tomando muito dano aqui não. Tá bom. Vou continuar matando esse cara aqui. Beleza. Ah, acho que é ali pra trás que tá uma das... Aqui ó. Mais um aqui. Pronto. Manter a vida... Opa! O cara tava achando que tava morto, ó. Calismandiloide. Por aqui, em algum lugar. Atrás aqui de alguma coisa. Tá aqui ó. Bem embaixo. Titanita cintilante. Matar esse cara aqui. Mais um item que eu não vi o que que era. Musgo roxo. Beleza. Uma das magias a gente chegou nelas já. Matar o... Lagarto. Tartaruga. Uma escada aqui. Mas eu não vou subir não. Quero cair aqui ó. Beleza. Eu caio aqui. E atiro ali ó. Uma das magias tá aqui já. Beleza. Como é que é o nome? Açoite dentado não. Caminhar da paz prometido. É isso aí. Ataquear aqui não faz nada. É só com açoite dentado que ele reage. Aí ele cura os equipamentos. Ele restaura. Mais tocha. Beleza. Fiquei curioso pra ver o que tem aqui em cima. Não lembro dessa escada. Aham. Uhum. Acho que é só pra subir ali nas plataformas né. Tá bom. Descer aqui. Tá. Porque eu quero ir naquela ponte ali. Então eu tenho que descer ali. Eu tenho que entrar ali. Tá bom. Beleza. Vamos pegar mais uma magia. E as outras duas... Vai tá ali por dentro. Pegar uma espada. Ó. Um itenzinho aqui ficando pra trás. Dardo mágico. Manter a vida cheia. Nunca se sabe. Morra. Aí ser secada. Agora cai aqui não é? Não. Não é aqui não. Não é por aqui assim? Isso. Aqui. Aqui é melhor. Pronto. Agora eu corro por aqui. Aqui é um atalho? Não. Mas aqui é um atalho que vai virar depois. Ainda enferrujada. Opa. É. Tamo bem forte aqui com nossas duas katanas. O dragão vai passar aqui. Arrebentar todo mundo. E a outra magia já tá aqui, ó. Concentração. Mestre de magia. Já ganhei o troféu. Ou seja, nesse momento, temos todas as magias do jogo. Magia Sorcerers. Prenda todas as magias. Maravilha. Que delícia. Nem imaginava que já ia acontecer isso agora. Então, mais um troféu aí pra gente. Ou a porta abre magicamente. Vou passar fogo na arma. E vamos nessa. Vou precisar pegar a chave que abre aqui, ó. Tá. Nem precisava ter passado. Lembrei que tem que... Ah, legal. O que é legal? Vou atacar aqui os corpinhos. Os caras virar... É... Como é que... Como é que eu posso dizer? Eles ganharam a vida, né? Ter o corpo deles de volta. Pronto. É, obviamente não ia dar certo isso aqui, né? Não. Não mesmo. Tem que bater aqui três vezes, se eu não me engano. Pra poder passar. Pronto. E aqui tem um itemzinho também. Palma de grande herói e amuleto. Tá aí, tá aberto o caminho. Será que eu já consigo mirar em alguém? Não. Consegui mirar nesse cara aqui? Não. Definitivamente não. Acho que não foi uma boa ideia ter vindo aqui. É, não mesmo. Vamos. Bate você primeiro, vai. Pronto. Já veio os dois logo. Já acaba com o... O serviço. Agora sim, eu vou pôr fogo. Ah, eu tô com a rapieira. Agora já foi. Nossa, duas só. Realmente a gente tá muito forte. Muito forte mesmo. Tá bonito de ver. Placa de titanita. Pegar esses itens aqui, já que tá passando aqui. Não tem por que não pegar, né? Bálsamo de crescimento tardio. Recipiente de almas. Recipiente de almas. Elmo de catarina. Hum, sete de catarina. Boa. É do cebolão. Dark Souls 1. Dark Souls 3. Mas agora eu continuo aqui. Vai ter mais um cara aqui, não vai não? Aqui. Rapaz. Olha só. Botãozinho safado. O que não faltou foi o tiro que eu tomei. Armadilha. Pegue esse Toxic. Ixi, Maria. Não consegue, né? Vai, falece aí. Aqui tem um botãozinho no teto. Que abre essa passagem aqui. Aqui tem o verdadeiro item. Essa raiz é secada aqui, podre. Procedimentos e mais procedimentos aqui. Titanita cintilante 5. Que coisa. Que coisa. Beleza. Posso vir aqui. F de humana. Beleza, beleza. Ok. Pode ir para a ação. Ali eu acho que abre só depois. Tem que ter uma cuidado para não cair. Eu não quero cair ali. Tem que pular, não tem não? Eu já passei do buraco. Tem que pular aqui. Espera aí. Vê direitinho aqui. Pular aqui. Deixa eu tirar aqui. E atira lá. Beleza. Beleza. Valeza. Pro outro vem também. Pronto. Só usar armadilha contra eles mesmo. Alma de herói. F de humana. Tá aqui. Então onde a gente bateu lá embaixo. Abriu essa portinha aqui, ó. Pegar os itens. Espada enigmática de pedra. Pedra elétrica e pedra sangrenta. E não falta também item de upgrade aqui, né? Titanita cintilante ou espetrificado de dragão. Beleza. Tá, ali tem o buraquinho. E seguindo pra cá. Não tem nada? Não. Tem que cair lá no buraco mesmo das... Das... Formiguinha. Ah, vamos pegar um anel bom aqui. Nossa, vai aumentar muito o ataque do personagem. Bem lembrado. Olha o barulho. Ops. Ah, aqui pra trás. Tô vendo que eu tô... Lá pra frente não é o caminho? O caminho é aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui, ó. O que que tem aqui? Hã? Não tá... Não tá vendo nada diferente ali, não? É, não dá. Beleza. Vem com cuidado aqui. Ai, meu Deus. Elas parecem... É... Como é que eu posso dizer? Inofensivas. Vem tomar aqui uns ataques aqui. Falecimento. Ó lá. Elas quebram... Os equipamentos. Peraí. Peraí. Eita. Pronto. Foi todas? Vou pegar os itenzinhos. Bálsamo. Péu de vida. Bálsamo. Um monte de excremento. Tá. Tem mais uma aqui. Ok. Ali não é. Paca de arremesso. Vamos pegar o anel do Flynn aqui. Aumentar em 50 o ataque da arma. Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Anel de Flynn. Esse anel pode colocar e não tirar nunca mais também. Cadê ele? Aqui. Vamos ver. 192 e 140. 92 e 40. 242 e 190. Rapaz, aumentou em 150 cada uma, hein? É muita coisa. Muita coisa. Beleza. Beleza. Continuar. Agora já tem mais uma. Não é pra ter uma bruxa aqui não. Ali. Valeça. Pronto. É. 50 de cada uma é muita coisa. Muita coisa. Deixa eu já atirar aqui. Pronto. Passar correndo. Subir aqui. Tem que tomar cuidado com esses caras. Eles não morrem. Pronto. Vai ter que girar ali. Uma das magias estão ali. Tem que abrir ali também. Abrir ali é aqui por baixo. Abrir aqui da fogueira, não é? Isso. Passou. Pera aí, grandão. Acabou de matar. Vem tá aí. Quero voltar aqui na fogueira. A mim tem B.O. Ah, agora eu tenho que acertar lá pelo chão? Acho que sim. Bom, ali pra dentro eu não vou ainda. Deixa eu ir na fogueira. Pra não ter perigo de morrer e fazer merda. Voltar lá de fora. Não vai ser bom. Vamos dar uma recuperada aqui nos ânimos. E falta duas magias ainda. Vista do santuário. Ah, a bruxa aqui. Pronto. Pegar lá por trás. Ah, deixou. Veneno. Pera aí, meu querido. Pera, cara. Fica tranquilo. Eu preciso vir destruir seus corpos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza. Pera. Muita calma nessa hora. Vamos lá, vai dar certo. Curar. Pronto. Mas cuidado com esses caras. Mais um baú armadilha. Talismã de Lloyd. Ali eu bati, abri aqui pra quê? Ah, sim. Claro. Beleza. Agora eu volto lá com cuidado com o arco. Belo arco ele tem, né? Esse aqui fingiu que não me viu. Errou. Pronto. Faleceu. Bom, pra quê que a gente vem aqui? Pra pegar a chave da quarta magia. Chave do santuário eterno. Isso mesmo. Pode reparação. Mais um item aqui no esqueletinho. É o de cavaleiro do santuário. Beleza. Posso voltar, pegar a outra chave. E ir pro... Pras duas magias. Aham. Aqui. Será que eu invisto em matar no arco? Perigo. Perigo. Beleza. Esse já foi. O outro fica aqui. Então vamos matar na espada. Pronto. Aqui tem mais um item. Opa. Pedra dragão. Mais uma chave pra você ir pro chefe final. O arco. Tem que acertar aqui de baixo agora. Beleza. Urna de água benta. Titanita cintilante. Agora sim acerta por aqui de novo. Pronto. E abre-se o caminho. Pronto. Terceira magia. Negação. Ok. Tá. Agora pra voltar. Deixa eu só pegar esse item aqui. Pra voltar. Acho que não dá pra voltar por ali. Tem que ir lá na fogueira. Entrar de novo no santuário. É porque ali a escada tá quebrada. É isso mesmo. Vamos fazer isso aqui, ó. Viajar. DLC, cadê? Aqui. Câmara secreta. Nossa, eu só acendi essa. Não acendi a primeira. Ah, não é possível. Ah, não. Tem aqui. Ufa. Ufa. Beleza. Agora é só entrar de novo no santuário. E ir pro caminho da outra magia. E ir pro caminho da outra magia. Ah, tá bom. Vai. Eu não vou perder tempo com vocês, não. A gente maria. Tanta gente. Não era pra ter tanta gente aqui, não. Cadê a... Aqui, o local de descer aqui. Lhe abraço, gente. Com calma. Tá todo mundo muito aceleradinho pro meu gosto. Caminho errado. Tá cá. Isso. Foi por aqui que eu vim. É por aqui que eu vou de novo. Pronto. Da onde você surgiu. Beleza. Foi arriscado? Sim. Mas... É o que tem pra hoje. Esses caras. Pronto. Faleceram. Agora eu entro aqui de novo e vou pra esquerda. Na passagem que eu vou abrir com a chave que eu peguei. Lá nos corpinhos dos caras. Lá nos corpinhos dos caras. Aqui, ó. Isso aí. Aqui vai ter bruxas. Não vai? Tem bruxas. E ela deixa o veneno quando morre. Mais uma aqui. Morreu. Beleza. Aproveitar e pegar esses baús aqui. É, não é fácil não. Pegar todas as magias da DLC. Bom que não precisa enfrentar nenhum chefão. A única DLC mesmo é a do rei de ferro. Não tem jeito. É a única, única que tem que enfrentar os chefões e fazer ela pra pegar uma de nadalha. A exploração dela também não é lá essas coisas. Mas vai dar de boa. Com essas duas katanas aqui a gente tá forte demais. Vou comprar resina de raio. Arrebentar. Todo mundo. Formigas? Opa. Olha só. Elas vêm fazer um... Um semi emboscada. Pálsamo de fruta. Pálsamo de fruta. E tem mais uma escada. E pra cá? Pra cá tem a... A invasão. Não tem? Não tem uma invasão aqui? Aqui. Sabia. Pegar minhas duas... Esse maluco aqui é forte. Eu acho. Esse tempo que eu não enfrento ele. Mas eu lembro que ele é um pouquinho forte. Sim. Eita. É meu querido. Me proibiu de usar estes. Mas... Não contava com as minhas tucias, né? Vem? Pronto. Invasor banito. Espírito sombrio. Baldir. Escudo de pedra. Foi derrotado. Chefe de humana. Deixa eu subir ali a outra escada pra ver o que tem. Aqui é o caminho pro chefe opcional, né? Que são três chefes. O maluco com a armadura de Ravel. Aí você ou vai lá enfrentar ele e pega a magia. Seguindo o caminho após enfrentar ele. Ou simplesmente faz o caminho que eu vou mostrar. Escudo do santuário. Tem alguma coisa aqui fora? Não? Tem dois braseiros. Será que acendendo acontece alguma coisa? Não vou pagar pra ver. Só quero pegar minha magia e vazar. Bom, tô feliz que já ganhei a conquista das magias. Então significa que deu tudo certo. Temos todas as magias. Tá tudo em dia. E já vamos repassar elas. Todinhas, todinhas. Tá. A gente bate aqui. Aí vai subir a plataforma. E eu já pulo dela ali naquela abertura. Deixa eu ver. É isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá. Vai tudo fazer certo agora. Tudo fazer sentido. Vamos lá. Ok. Já fico aqui na diagonalzinha assim, ó. Andando pra frente aqui, ó. Ah, que maravilha. Aqui é após o chefe. Após o chefe sairia aqui também. E a magia tá aqui embaixo. Pronto. As quatro magias de DLC. E aí pega-se sem enfrentar nenhum perigo. Espada grande negra. Espada grande negra. Maravilha, maravilha. Dá uma olhada aqui no inventário, ó. Então a gente tem a flecha de almas. Flecha de alma grande. Pesada. Pesada grande. Almas guiada. Guiada pesada. Massa de alma de... Guiada e massa de alma cristal guiada. Lança de alma e lança de cristal. Onda de choque. Barragem de lanças. Chuva de almas. Espada grande de almas. Vórtice de almas. Raio de almas. Geyser de almas. Arma mágica. Mágica grande e de cristal. Escudo com mágico. Anseio. Silêncio. Controle de queda. Arma oculta. Reparar. Conjurar luz. Camaleão. Liberar magia. Lampejo de almas. E concentração de almas. Então cada um desses tem dez. Dá trinta e uma. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vinte, trinta. Trinta e uma magias. Todas. Pegas. Ok? Então vamos voltar pra Majula. Não tem mais nada pra fazer aqui. Mais nada mesmo. A não ser que você queira explorar tudo. Matar os chefes. Aí vai da sua. Escolha. Mas não é. Não farei aqui nesse detonado. Voltarei pra Majula. Pra ficar melhor explicado. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Que é as magias apenas dessa DLC. Do Sunken King. Vou mostrar a chave dela. Finalzinho aqui só pra exemplificar também. Que é a garrinha de dragão. Guia a pessoa para uma terra desconhecida. Uma garra de dragão terrivelmente gasta. Diz a lenda que nas regiões mais profundas da Ravina Negra. Atrás de uma porta trancada por dentro. Fica uma magnífica cidade construída para uma. Para um grande dragão adormecido. Esta garra claramente data de tempos antigos. E ainda assim emana grande vitalidade. E a outra foi a flor congelada né. Que a gente pegou. Beleza. Feito. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então a gente já tem aí mais uma conquista de todas as magias. Falta as piromancias. Os milagres. As magias negras. As rexes. As dark. E platina total. Que vai ser só no NG+. Para pegar a conquista das piromancias. Das magias de fogo. E dos milagres. Vai faltar essas duas que vai comprar lá com o Belliger no NG+. Beleza? E é isso. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like aí no vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima. Falou! E até a próxima.